Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ITN desta quinta-feira. Boa noite pra você, Mônica. Boa noite, Poli. A quem acompanha o ITN, uma boa noite. Hoje você confere com a gente. Covid-19. Hospitais de Campina Grande começam a suspender visitas a pacientes. Explosão em Puxinanã. Posto de combustíveis é alvo de tentativa de assalto frustrada. Em Alcantil, o acidente deixa dois mortos e três feridos. Seis meses se passaram e menina Ana Sofia segue desaparecida. Golpes através de celular. A gente recebe um especialista pra falar sobre como se proteger e dificultar a ação dos criminosos. E tem matéria especial pra celebrar o município de Lagoa Seca pelos 60 anos de emancipação política. É agora. Direto de Campina pra toda Paraíba. O ITN está no ar. O desaparecimento da menina Ana Sofia, de oito anos de idade, completa seis meses hoje. Ela foi vista pela última vez no distrito de Roma, localizado em Bananeiras, interior da Paraíba, onde morava com a família. As últimas atualizações neste caso são de que o único suspeito pelo desaparecimento da garota, Diago Fontes, foi encontrado morto. O inquérito, que está em fase de conclusão, apontou também que o crime teve motivação sexual e que o suspeito agiu sozinho, ocultando o cadáver da menina. De acordo com a Polícia Civil, muitos outros detalhes sobre o que de fato aconteceu com a criança foram levados com Diago para o túmulo. Mas tem um lado dessa história que ainda não encontra paz. Renata Fabrício mostra agora como tem sido a rotina de angústia e sofrimento que a família de Ana Sofia tem vivido nestes últimos seis meses. A principal informação sobre esse caso é que Tiago Fontes, o único suspeito pelo desaparecimento da menina Ana Sofia, premeditou esse crime cerca de quatro meses antes. Essa informação é do delegado Diógenes Fernandes, que compõe o grupo de delegados investigadores desse caso. Segundo ele, informações foram encontradas no celular de Tiago e mostram que Tiago planejava esse crime desde março do ano passado. O inquérito ainda não foi concluído e também deve apontar que ele agiu sozinho e que o crime teve motivação sexual. Enquanto isso, a família de Ana Sofia ainda acredita que a menina está viva. Este ano todo mundo comemorando a entrada de Ano Novo. O ano que minha filha estava ao meu lado. E eu peço a Deus que me dê força a cada dia. Sofia, é muito difícil, porque o ano passado, quando entrou o ano 2023, Sofia estava ao meu lado. Eu cheguei para ela e disse feliz 2023, Sofia. Ela disse para você, para a senhora também, mãe, que esse ano seja um ano de paz e felicidade. Não sabia, minha filha, que o mal ia acontecer a ela. Por isso, eu peço justiça. Peço justiça, porque é seis meses, não é seis dias. Eu quero que eles provem que minha filha está morta. Eu quero que eles mostrem a prova que sua filha foi morta. Os laudos que provem que minha filha está morta. Enquanto isso, ninguém vai mudar meu pensamento que minha filha está viva. Minha filha está viva dentro de mim. Algo me diz dentro de mim. Minha filha pode ter sido vendida, gente. Até que me prove o contrário, que minha filha está morta, eu vou gritar para esse Brasil todo, esse mundo todo, justiça. Tiago, que frequentava a casa do sogro, que ficava em frente à casa onde Ana Sofia morava, foi encontrado morto em novembro do ano passado. A expectativa da família e da sociedade é pela conclusão do inquérito. Renata Fabrício para o ITN. Compreensível a esperança, mas acima de tudo a angústia dessa mãe, né, Mônica? É uma dor que a gente não consegue mensurar. Eu acho que a sociedade deve essa resposta para a família de Ana Sofia, viu? Verdade. E olha, ontem a gente mostrou que a procura por testes de Covid-19 no hospital Pedro I em Campina está intensa. Pois é, o hospital está adotando medidas para o enfrentamento ao surgimento de novos casos da doença no município. O repórter Tiago Marques conversou com o diretor de Vigilância em Saúde, Miguel Dantas, que explicou melhor sobre essas medidas. E é exatamente por isso que a Secretaria de Saúde de Campina Grande está com medidas preventivas para combater essa nova variante da Covid-19. Estou aqui com o Miguel Dantas, que é o diretor de Vigilância em Saúde. Miguel, como que está atualmente o quadro de saúde de Campina Grande, esse cenário epidemiológico na cidade? Saudações a todos. Epidemiologicamente, Campina Grande tem um plano de contingência desde o primeiro caso, que vem funcionando até agora. Então, tão logo haja alteração de curva, circulação de novas variantes, subvariantes, a gente coloca em prática esse plano de contingência. Que pode ser desde medidas mínimas sanitárias até, por exemplo, agora, como está acontecendo, a diminuição da quantidade de visitas e acompanhantes em unidades hospitalares, como o ISEA, como o Pedro I, exatamente para a gente evitar a transmissibilidade. Agora os leitos também estão sendo ampliados? Isso faz parte do plano de contingência, né? De uma forma, de uma forma até de, por segurança, nós deixamos os leitos prontos para receberem pacientes, caso haja um aumento de pessoas que careçam de estabilização em leito, seja ele ambulatorial ou UTI. Lembrando que aqueles que evoluem em UTI, não necessariamente eles evoluem para intubação. Podem ser uma ventilação não invasiva ou pode ser uma preparação para um desmame, ou seja, para uma alta. A gente pede à população ajuda, a contribuição, para que se você tiver com síndromes gripais, qualquer síndrome gripal, porque até você ter o diagnóstico médico, você não sabe o que tem, se é influência, se é covid, se é inovido, enfim, até ter o diagnóstico que você não sabe, saia de máscara de casa. Porque até no momento em que você está esperando o seu diagnóstico, você está perto de alguém que provavelmente esteja de máscara também. Então a gente pede essa contribuição. Muito obrigado, Miguel, pelas informações. Fica o alerta, então, para que a população redobre a atenção em relação à covid e a outras doenças também. Tiago Marques, para a Rede ITA. Pois é, para acontecer essa provavelmente nova onda de covid, tem que ser aí um trabalho, todo mundo junto, né? Poder público e a coletividade, né? O Hospital Universitário Alcides Carneiro também anunciou, na tarde de hoje, medidas restritivas em virtude da alta nos números da covid-19 e síndromes gripais. Dentre as medidas estão suspensão de visitas a pacientes internados em enfermaria, a permissão de apenas um visitante por dia a pacientes internados em UTI, limitação de acompanhantes a pacientes previstos por lei e o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras, que é tão importante em todas as áreas da unidade hospitalar. As medidas começam a partir das 7 horas da noite de hoje, daqui a pouquinho, e tem validade de 14 dias. E tem alguém aí próximo a você que pegou covid nesses últimos dias? Como é que tá por aí? Conta pra gente pelo WhatsApp do ITN 98216 6238, que é o nosso canal de comunicação direta com você. É isso, pode mandar comentários, sugestão de matéria e as demandas aí da sua comunidade. Bora pras primeiras aqui na nossa tela do ITN. Vamos lá. A gente começa com Lucas Lucena, do Jardim 40. Boa noite, Paula e Mônica. Sejam bem-vindas ao Melhor Jornal do ITN. Vocês são as melhores apresentadoras de jornalismo. Mandei um alô pra mim, Lucas Lucena, e meus avós Gilberto Vieira e Conceição Amorim. Um abraço então a toda a família e a você, Lucas. Obrigada aí pelos elogios e pela audiência também, viu? Um alôzão pra essa turma toda, né, do Lucas. Tem mais, vamos embora. Joselito da Prata, boa noite. Estou na audiência do programa. Que maravilha. Obrigada, Joselito. Valeu, Joselito. Vamos pra mais uma. Gilton Lucena, de Montadas. Olha só, feliz ano novo pra todos que fazem a equipe ITA. Um beijo pra minha esposa, Missilene, e filhas, Aurora e Catarina. Um abraço então pra toda a família do Gilton. Obrigada aí pela audiência. Feliz ano novo pra vocês. Chegando a nossa primeira pausa no nosso ITN de hoje. Em instantes, prefeito de Campina entrega projeto da lei orçamentária anual à Câmara de Variadores. Explosão em Puxinanã, posto de combustíveis é alvo de tentativa de assalto. E golpes através de celular. Saiba como se proteger e dificultar a ação dos criminosos. E um grave acidente em Alcantil deixou dois mortos e três feridos. O ITN volta já. Estamos de volta com o ITN pra falar sobre política. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, apresentou hoje o projeto da lei orçamentária anual de 2024, com ajustes à Câmara Municipal. A nova peça foi adaptada pelo Executivo para o novo fator de despesas relativas às emendas impositivas. O Executivo fez corte no próprio orçamento no valor total de 10 milhões e 200 mil reais. O prefeito comentou as mudanças na LOA e disse que terá que fazer ajustes. Você não vai poder usar recurso federal para pagar as emendas. Você só vai poder usar recurso próprio. Então, para falar no português bem claro, os recursos próprios da Prefeitura de Campina, para esses investimentos, eles são muito objetivos. Por exemplo, na Secretaria de Educação, quais são os serviços que são pagos com recursos próprios? Fardamento, merenda e prestadores de serviço. De onde se vai cortar? Vai diminuir fardamento? Vamos deixar de entregar fardamento? Vai se diminuir merenda? Ou vai se demitir prestadores de serviço? Na Secretaria de Saúde, quais são os recursos, quais são as ações que são pagas com recursos próprios? Aquisição de medicamentos, compra de materiais, insumos médicos e hospitalares e também prestadores de serviço. De onde é que se vai tirar? Na Secretaria de Serviço Urbanos, o que é que é pago com recursos próprios? Varrição, limpeza, coleta de lixo, destinação e os próprios prestadores de serviço. O que é que se vai cortar? O que é que se vai cortar? Vai se cortar da limpeza pública, vai se cortar da varrição. É essa equação que não é simples de fechar. Então, o que a gente está mostrando é que entre o que se quer e o que se pode, existe uma diferença. E nós apresentamos aqui aquilo que é possível, aquilo que é viável para implantar, como todas as outras cidades do Brasil fizeram. Esse assunto ainda vai render bastante para aqui, né? O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a data da realização das eleições municipais de 2024. De acordo com o órgão, o pleito acontecerá no dia 6 de outubro, primeiro domingo do mês. E em eventual segundo turno, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, a eleição está marcada para o dia 27 de outubro. O TSE confirmou também que entre 7 de março e 5 de abril será o período para a janela partidária. Entre esses dias, vereadoras e vereadores poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Já no dia 15 de maio, pré-candidatos poderão começar a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto. Pois é, olha, mudando de assunto agora, um posto de combustíveis em Puxinanã, a Grécia do Estado, foi alvo de tentativa de assalto na madrugada de hoje. Segundo a polícia militar, 5 pessoas tentaram arrombar a porta da sala do cofre com explosivos, mas não conseguiram. O grupo de criminosos que fugiu sem conseguir levar nada ainda espalhou grampos pela cidade durante a fuga, causando aí transtornos para vários motoristas. As imagens das câmaras de segurança do posto podem facilitar a identificação dos suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Nunca mais a gente tinha trazido esse tipo de referência. O ano começando, os criminosos já estão atuando por aí, viu? Olha, você certamente conhece alguém que já passou por situações de golpe através do aparelho celular. Cada golpe tem suas próprias características, mas geralmente todos têm alguns objetivos e métodos comuns. Com novos tipos de golpes surgindo constantemente, é preciso se preparar para o inesperado. E para evitar esses golpes via celular, a gente deve prestar atenção no que está sendo pedido. Além disso, dá para adotar algumas medidas de segurança que dificultam a ação dos criminosos. Assunto para a gente conversar com o Frank Barbosa, policial civil e especialista em combate a crimes digitais, que já está por aqui no ITN. Boa noite, Frank. Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigada. E como é que é possível identificar que a gente está sofrendo um golpe pelo celular? Inicialmente, a gente recomenda que desconfie de facilidades. A gente vê que muitos desses golpes, ele traz uma facilidade para chamar a atenção dessas vítimas. Você desconfia de facilidades, de preços abaixo do que é praticado no mercado. A gente vive uma crise nacional, mundial. Imagine eu receber no meu celular uma mensagem do RH da Amazon, por exemplo. Isso é algo que não dá para se imaginar. Então, investir 300 para receber 1.200. Essas facilidades iniciais é o que a gente recomenda para o cidadão prestar atenção. Quais são os principais tipos de golpes que têm aparecido? A gente tem muitos golpes e eu sempre digo assim, para cada perfil de vítima, a gente tem um golpe específico. Olha só, né? Mas eu tenho um golpe, eu gosto de falar sempre dele, que é o golpe que a gente denomina de golpe do OLX. É um golpe que é antigo, mas é recorrente, que faz muitas vítimas com perdas significativas. Ele funciona como? Eu sou um vendedor que tem um produto para expor à venda, coloco na plataforma, eu digo OLX, mas pode ser qualquer uma outra. E o criminoso, ele entra em contato com esse vendedor, pede para ele excluir esse anúncio, porque tem interesse naquele objeto. Então, ele pega esse objeto e replica o anúncio com valores abaixo do que é praticado no mercado. Aquilo que eu disse antes, facilidades. Aí vem um comprador de boa fé, se interessa pelo produto, que é R$10, mas ele está comprando por R$5, e aí vai negociar com o criminoso, observa o produto porque o vendedor, o cristelionatário, ele consegue colocar o vendedor e o comprador para se comunicar, sem falar sobre valores. Então, ele vê o produto, vê que realmente existe o produto, vai na casa do vendedor, dá uma credibilidade àquele crime, mas na hora de fazer o pagamento, ele não faz para o verdadeiro proprietário do bem, ele vai fazer para o criminoso. É um golpe que é recorrente, deixa muita perda, porque geralmente são envolvidos objetos, veículos que têm um valor agregado muito alto. Toda engenharia criminosa. Eu ia dizer isso agora, é muita engenharia, né? E que medidas a gente pode adotar, Frank, para não cair tão facilmente nesses golpes? A gente precisa desconfiar de facilidades, mas, por exemplo, nesse golpe do LX, observar algo simples, o nono disto do CPF, por exemplo. O nosso nono disto do CPF vai nos trazer uma informação importante, vai dizer em qual região do país aquele CPF foi cadastrado. Se a gente observar na hora do pagamento, que a gente geralmente faz PIX, hoje a gente nem usa mais dinheiro, na hora do pagamento PIX, que a gente observar o nono disto, observe que na Paraíba a gente tem um nono disto 4. Se você está negociando com um paraibano, vai fazer um pagamento para um paraibano, o nono disto não deve ser diferente de 4. Isso é uma observação que a gente deixa, que serve para vários crimes cibernéticos na hora desse pagamento. Informação preciosa, né? Exatamente. Agora tem golpes via aplicativos de mensagens, ligações, tem criminosos que têm até o CPF das pessoas. Como é que eles têm acesso tão facilmente a todos esses dados? Infelizmente, nossos dados foram publicizados, estão na mão dos criminosos. Com muita facilidade, os criminosos têm acesso a todos esses dados. Telefone, CPF. Então, só esses dados não é suficiente. Você desconfia sempre. Eu brinco, digo, desconfiômetro ligado sempre. Mesmo ele tendo acesso a esses dados, desconfia que você pode estar dentro de um criminoso. Agora, eu identifiquei que estou sendo vítima além de um golpe. Como é que eu devo proceder? Olha, se você foi vítima, espero que não. A gente está trazendo informação. Eu digo que informação é a ferramenta que vai coibir esse tipo de crime. Mas se você for vítima, reúna todas as informações que levem a polícia a identificar quem cometeu esse crime. A exemplo da conta que recebeu os valores depositados. Geralmente, a gente tem a perda patrimonial através de transferência PIX. Então, você vai reunir todas essas conversas, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e registrar um boletim de ocorrência. Aqui na Paraíba, a gente tem uma ferramenta importante, que é a delegacia online. Então, você não precisa ir a uma delegacia física para noticiar esse crime. Através da delegacia online, delegaciaonline.pb.gov.br, você vai fazer esse registro na sua casa, através do seu computador, do seu celular. Mas e outra coisa que tem chateado muito, né? A população são as ligações com frequência, números desconhecidos. E aí, será que é alguma coisa do nosso interesse? Como identificar isso? Você vai fazer uma pesquisa no Google, botar assim, quem perturba? Vai aparecer um site que foi criado, inclusive pelas próprias operadoras, para identificar qual empresa que está te ligando. Então, você vai fazer essa pesquisa, botar o número que está te ligando, e vai para lá e descobrir quem é a empresa que te perturba, e acionar para que deixe de ligar para você. Perfeito. Agora, o aplicativo lançado pelo governo federal para bloquear o aparelho, pode, de fato, ajudar as pessoas? Eu recomendo que utilize. Já foram mais de um milhão de downloads do aplicativo. Como é que ele funciona? A ideia é que, a partir da utilização desse aplicativo, a gente diminua as subtrações de celulares. Nós temos um número muito alto de roubo e furto de celular. Então, com a utilização do aparelho, do aplicativo, você vai baixar, vai configurar, vai escolher uma pessoa de sua confiança, para que, a partir dela, você acione o aplicativo, e ele bloqueie, em caso de perda, furto, extravio, bloqueie os aplicativos que estão no seu celular, que podem te gerar mais prejuízo. Exemplo dos aplicativos de banco, de compras, de cartão de crédito. E, além disso, ele vai fazer um bloqueio do e-mail, que é o CPF daquele aparelho. Em tese, a partir do bloqueio, aquele celular não vai ser mais possível ser utilizado. A ideia é essa, para que a gente iniba os crimes patrimoniais, que há a subtração de aparelhos telefônicos. E aí tem para juízes reembolsados, outros não, por isso o cuidado tem que ser fundamental, né? Eu, infelizmente, tenho uma triste notícia. Eu desconheço alguém que teve uma perda patrimonial através de um crime cibernético, que teve o dinheiro devolvido. Então, a melhor ferramenta, eu repito e insisto, é a informação, é isso que a gente está fazendo agora, levando informação para as pessoas. Prevenção, né, Frank? Muito obrigada pela sua participação, viu? Disposto, estou sempre à disposição. Obrigada pela disponibilidade, até a próxima. E olha, pessoal, um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão cegonha deixou um homem e uma criança morta e outras três pessoas feridas na tarde de ontem na BR-104, no município de Alcantil, no Agreste da Paraíba. Tiago Marques traz os detalhes para a gente. Esse acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira na BR-104. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro de passeio que seguia de Campina Grande para Santa Cruz do Capibaribe, acabou perdendo o controle, invadiu a faixa contrária e colidiu com a lateral de um caminhão cegonha. Com o impacto, o motorista do carro de passeio não resistiu e morreu ainda no local. Quatro pessoas foram socorridas aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nós conversamos com o médico intensivista, Henrique Leite, que deu detalhes desse atendimento. Deu entrada aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, quatro pessoas da mesma família, os pais e dois filhos. Um dos filhos, o menor de idade, de 10 anos de idade, chegou por volta das 19, 12 minutos e 40 minutos após a admissão aqui no hospital, evoluiu com óbito, faleceu. A outra criança de 12 anos de idade se encontra na UTI infantil, em estado clínico grave, vítima de traumatismo crânioencefálico grave, fratura em membros inferiores e múltiplas escoriações pelo corpo. Os pais, após a avaliação inicial da equipe multiprofissional aqui do hospital, receberam alta, inclusive a mãe acompanha no presente momento o filho que está internado da UTI infantil. Já o motorista do caminhão cegonha não sofreu ferimentos. Tiago Marques, para a rede ITA. E em contato com a nossa produção, a assessoria do Hospital de Trauma informou que segue grave o estado de saúde da criança de 12 anos que segue internada. Ela sofreu traumatismo crâniano, está entubada na UTI pediátrica. Pois é, saúde, a gente torce pela recuperação. Ainda sobre acidentes, mas agora uma notícia boa. Todas as vítimas daquele acidente na BR-230 na altura do município de Massaranduba, também na tarde de ontem, tiveram alta hospitalar. As seis pessoas deixaram o Hospital de Trauma de Campina Grande ontem. Todas elas são de Turitama, no vizinho estado de Pernambuco, e voltavam no mesmo veículo de passeio de uma viagem de fim de ano em João Pessoa, quando se envolveram no acidente com o caminhão. A gente trouxe os detalhes aqui no ITN, infelizmente ninguém ficou ferido, mas algumas imprudências servem de alerta. Seis pessoas, minha gente, no mesmo veículo, segundo a PRF, uma das crianças estava sem cinto de segurança. Cadeirinha, então, a gente nem se fala, também não tinha medidas simples que podem evitar grandes trajetos. Com toda certeza. Vamos falar de esporte agora por aqui? Paulo Ítalo já está por aqui, com as novidades do Ita Esportes de hoje. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Boa noite, Paulo e Mônica. Você está focada nos três, não é, Paulo? Estou, estou. Eu acompanhei lá no Instagram. É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês que estão acompanhando o ITN. Daqui a pouquinho eu estou chegando com o Ita Esportes. Hoje vamos falar muito sobre o basquete, e o Nifacisa, que vai jogar amanhã contra o Franca, pelo NBB, aqui em Campina Grande, na Arena Nifacisa. Teve uma resinha lá com o André Góes e o Antônio. O pessoal do NBB gravou, a gente vai trazer. E falar muito sobre futebol paraibano, as novidades do Campinense. Davidson Vitor esteve lá no Renatão hoje. Tem os ingressos para o Amistoso do 13. As novidades das equipes lá do Sertão, Pombal, Nacional de Pato, Souza, Atlético de Cajazeiras. Enfim, o resultado da Copinha também. A queimadense está jogando agora contra o Palmeiras. A gente vai trazer o resultado. Por enquanto, estava 2x0, enquanto eu estava ali na redação. Mas é isso aí. Tudo isso, muito mais daqui a pouquinho no Ita Esportes. Estou esperando por vocês. E só para lembrar, vai ter ingresso hoje, viu? Sorteio de ingresso para o jogo de amanhã no Basquete Nifacisa. Sempre bombando esse sorteio. É, só mandar o nome completo que está participando. Amanhã tem Basquete Nifacisa, a gente já entra no clima na tecida, né, Paulo? Com certeza. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigada, bom programa. Vamos fazer mais uma pausa por aqui. A seguir, a gente traz a previsão do tempo em toda a Paraíba. E também, minha gente, tem reportagem especial para comemorar os 60 anos do município de Lagoa Seca daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu ITN desta quinta-feira. Hora de saber como fica o tempo amanhã em toda a Paraíba. Segundo dados da AESA, devem permanecer as condições de reduzida nebulosidade sobre grande parte do Estado. Chuvas rápidas e pontuais à noite, principalmente no litoral e no alto sertão. Vamos conferir as temperaturas agora no nosso mapa. Amanhã, o litoral fica com mínima de 24 e máxima de 32 graus. Brez de Agreste, mínima de 21, máxima de 32. Cariricuri e Mataú, mínima de 22, máxima de 34 graus. E o sertão fica com mínima de 22 e máxima de 38. Campina amanhã tem mínima de 21 e máxima de 32 graus. Há 60 anos, Lagoa Seca encanta os olhos de quem passa pelo município, não só pelas riquezas naturais, com belas paisagens, mas também por ser um destino de fé. Hoje, 4 de janeiro, a cidade faz aniversário. Isso mesmo. E Tiago Marques foi lá conferir o que de melhor o município tem para oferecer através de um passeio na história do lugar. As imagens são de Hebert Viana e a edição de Diogo Miranda. Terra do artesanato, da agricultura, da gastronomia, terra de fé e religiosidade. Essa é Lagoa Seca, localizada às margens da BR-104, no Agreste da Paraíba. Ao longo dos seus 60 anos de emancipação política, Lagoa Seca se desenvolveu, mas conserva uma história rica em detalhes. Lagoa Seca era ponto de passagem para Campina Grande, que já se firmava ali no século XVIII como uma cidade de importância significativa. Então, conta-se que a fundação foi um senhor chamado Cícero Faustino, que era uma espécie de açougueira, o pessoal chamava Machante, e ele começa a pensar em colocar um comércio, que o faz, nessa passagem para atender os tropeiros, as pessoas que iam em direção à Campina Grande. Então, Lagoa Seca inicialmente se torna uma vila de passagem. Então, as casas começam a surgir em torno do senhor Cícero Faustino, em torno da rua onde hoje é a rua principal da cidade, em passagem de Campina Grande. E Lagoa Seca vai se desenvolvendo assim, como uma vila de caráter econômico, agrícola e pecuário. E é aqui, no convento Ipuarana, que esta história ganha novas páginas. Hoje, quem o vê imponente, erguido na Serra da Borborema, se impressiona ao conhecer esse passado. Um grupo de frades franciscanos, fugidos da perseguição nazista na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, que comprou o terreno, onde seria construído o convento, como forma de abrigo, oração, trabalho e formação. O convento se torna uma casa de encontros. E também um ponto turístico muito importante, muito famoso, internacionalmente, principalmente na Alemanha. Então, como a história de Lagoa Seca, através do convento, se confunde com a história da Segunda Guerra Mundial, que é uma história muito curiosa, atrai muitos historiadores e curiosos também, o convento se torna um ponto-chave para esse turismo, essa atração de pessoas que vêm aqui conhecer e entender um pouco dessa história. Com a construção do convento Ipuarana, em 1940, Lagoa Seca, e então Vila de Campina Grande, começa a tomar forma. E o caminho inevitável da emancipação acontece. E aqui, na década de 50, funciona um colégio. Então, pela construção sultuosa e grande, uma demanda é exigida da cidade. Na mão de obra, de pedreiro, trabalhadores, de açougueiros, de padeiros. Então, todos eles são chamados a atender essa demanda. E como era muita gente, aqui formou mais de 3 mil alunos, até a década de 70, Lagoa Seca tinha que atender essa demanda e começa a se desenvolver. O turismo religioso também. A igreja muito bonita, atrai fiéis. Então, Lagoa Seca cresce, a sombra do convento, que se desenvolve toda a cultura da cidade. E, em 64, a inevitável emancipação política acontece. Agora, cidade, Lagoa Seca vai se desenvolvendo e a origem do nome vai tomando o imaginário popular. Lagoa Seca vem do nome Ipoarana, que é o nome do convento também, que é o nome indígena, que quer dizer lagoa ruim. Então, a vila de Lagoa Seca, chamava Vila Ipoarana, depois se torna Lagoa Seca. Apesar do nome, Lagoa Seca soube reverter essa história. Tornou-se acolhedora e enxergou na gastronomia um potencial de crescimento. E essa foi a carona que seu Antônio Fragoso soube aproveitar. Pegamos a rodovia para conhecer um pouco dessa história e, a poucos quilômetros, chegamos ao restaurante Por do Sol. Ainda jovem, Antônio escrevia as páginas que marcariam a cidade onde ele escolheu para viver. Estou aqui desde 94 e, na verdade, Lagoa Seca vai completar 60 anos. Eu acompanhei um texto mesmo do crescimento de Lagoa Seca. Graças a Deus, teve uma expansão muito boa. E, em termos de restaurante, nós somos o primeiro restaurante aqui do município de Lagoa Seca. Restaurante Por do Sol. Os demais que tem, todos foram depois do nosso. Entendeu? É a nossa tradição aqui, como todos já conhecem, é o peixe, né? É o prato mais vendido aqui. E hoje eu não sou suspeito de falar que é o melhor peixe do Brasil. Bom, como ele mesmo disse, e já que estamos em Lagoa Seca, a especialidade por aqui é o peixe. Essa tilápia caprichada aí, temperada com molho de ervas, tomate e cereja e o sal da casa. Após grelhado na brasa, o peixe segue agora para a finalização com as ervas especiais da casa. Finalização do nosso peixe na brasa. Primeiro a gente vai colocar aqui o alfacezinho, começar aqui devagarzinho. A gente vem agora aqui com o nosso tomate cereja, confitado. A gente já fez esse preparo bem antes. Preferir também colocar uma cebolinha, rodelinha de cebolinha, pode ser roxa, pode ser branca. Para ir dando mais vida ao seu peixe, né? Aí vem com galhão de alecrim. E eu acho que é um dos pratos que mais sai aqui no pôr do sol. É o na brasa e bastante requisitado. Graças a Deus, né? A tendência é só aumentar cada vez mais. Mas Lagoa Seca é versátil e não nos deixa colocar um ponto final nessa história, que também foi escrita pelos acordes da banda Fanfarra e Poarana. Retornamos ao centro da cidade e aqui, na pequena sede, encontramos o maestro Simval, que nos conta orgulhoso de como a vida dele, da banda e Poarana e de Lagoa Seca se confundem. Desde criança que eu participo da banda. Então, como você vê, a cidade antigamente não tinha a nossa banda como tem hoje. E a cada dia, a cada ano vai superando. E esse orgulho todo é comprovado através das dezenas de troféus. Muitas lembranças que Simval ainda preserva. Eu tenho um troféu aqui de 85, de 87, de 90, até o dia de hoje. O que marcou mesmo foi um troféu que foi na cidade de Guarabira, que foi um dos primeiros que a gente recebeu. Realmente, não há como discordar de Simval, nem daqueles que acreditaram no passado que esta Lagoa Seca seria próspera, altiva e abundante. Lindo, né? Além de ser belíssima, né, Mônica? Tem uma história rica em cultura. Parabéns ao povo do Lagoa Seca, viu? Muito especial a reportagem, como o povo do Lagoa Seca merece, né? Viva Lagoa Seca, parabéns. Bora ver as últimas mensagens que chegaram aqui no WhatsApp da Rede Ita, o 982-16-62-38. é aqui na tela. Vamos embora aqui para a tela do ITN. Vê quem está conversando com a gente. Carlos e Leide de Puxinanã. Boa noite. Mandem um abraço para a gente. Está mandado. Um abraço para esse casal querido. Está todo mundo de Puxinanã também. Obrigada. Tem mais. Socorro Amaro, Campina Grande. Feliz Ano Novo para você e sentir falta de você na TV, Pólia. Olha aí o seu recessinho pequeno. Um beijo para você. Uma semana, estou agredindo. Um beijo. Obrigada. Tem mais uma. Antônio Carlos do Pedregal. Boa noite, Paula e Mônica. Estou na audiência do programa. Feliz Ano Novo para todo mundo. Um cheiro grande para vocês do Pedregal. E o ITN vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Rede Ita a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã no Em Dia com a Chieta Araújo a partir das 11h30. Você fica agora com o Ita Sports. Boa noite para você e muito obrigada pela companhia. Obrigada, minha gente, pela companhia. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.